Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos estar conversando sobre a sequência dos gêneros artísticos que eu prometi, assim, nesse começo do ano. E eu penso que hoje é a última conversa sobre retratos, autorretratos, maneiras de representar a figura humana. Então, o tema vai girar em torno disso. Então, vamos aguardar aí o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Como sempre, tem um público, amigos aqui, fiéis, que estão sempre aqui presentes. Eu fico bem contente. Muitos artistas, o que mostra que a gente precisa... Falta, na verdade, um lugar, um fórum onde a gente possa conversar, conversar sobre arte, em geral, tangenciando as questões artísticas de ângulos diferentes, né? Do que um historiador, do que, em geral, um crítico de arte. Então, eu fico bem contente que a gente está, vamos dizer, construindo... Eu falo a gente porque eu incluo os comentários de vocês. Esses comentários, eles só estão presentes na hora da live. Depois a live fica gravada, acho que como todos sabem, naquele IGTV. mas os comentários... Então, muitas vezes eu cito o nome da pessoa que está me fazendo uma pergunta, porque senão fica sem sentido. Quem está assistindo a live não sabe o que eu estou falando. Então, para perceber que eu estou respondendo a alguém, né? Bom, então, está entrando bastante gente. Falaram boa noite. Eu estou numa situação de improviso, eu acabei de quebrar o suporte da minha câmera. Então, o meu celular está apoiado numa pilha de livros aqui, encostado num copo. Então, parece uma performance que eu vou fazer aqui com vocês. Mas esse caráter, eu poderia dizer assim, mais informal, eu acho que dá um calor aqui às nossas conversas, que é até interessante, né? Pensar que nós conversamos através dessa telinha do celular tão pequena e que a gente pode falar de questões artísticas tão amplas, né? Então, é sempre surpreendente, no mínimo, para a gente dizer. E a possibilidade, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo e também desesperançosos totalmente em relação ao futuro imediato e o futuro do país, eu acho que a gente tem uma responsabilidade maior, enquanto artistas, enquanto pessoas que se preocupam com as questões do humano, a gente aprofundar e tentar falar em mais profundidade aquilo que, na verdade, que dá sentido à vida, né? Bom, eu logo... Então, eu acho que eu já posso... Já tenho bastante gente aqui. Então, de novo... Se alguém está falando que o óculos é igual ao meu. Então, muito... Que bom! É Kátia. Eu queria, então, agradecer, mais uma vez, para quem entrou, dar as boas-vindas e lembrar que, ao longo do mês de janeiro, eu falei como propósito sobre os gêneros artísticos e escolhi o primeiro retrato, o autorretrato, o que aconteceu um pouco dessa forma que vem desde o século XIII, vem surgindo como um gênero artístico e que se consolida até o surgimento da fotografia, em mais ou menos 1840. Ele entra em crise como... Porque a pintura, um dos gêneros, era destinado ao retrato, e principalmente o retrato da semelhança, né? No século XIX. Mas o gênero, ele não desaparece e ele continua, mas ganhando cada vez mais uma autonomia, se distanciando da questão da semelhança e ganhando a questão do ato expressivo, de uma liberdade maior. Mas o retrato, ele poderia dizer que ele não desapareceu. Eu posso pegar o Francis Bacon, o Lucian Freud, sei lá, o Iberê Camargo, falar de um artista brasileiro. Mas na conversa de hoje, eu localizaria um ponto, porque eu quis fazer uma espécie de um contraponto com o que eu falei do Picasso, a semana passada. É um artista exemplar que fez tantos autorretratos. Mas esses autorretratos dele, como insisti tanto, eles estão longe de buscar a semelhança. Pelo contrário, os tempos se misturam na obra dele, mas ele nunca deixou de se retratar. E eu diria que ele fez, nessas diversas maneiras de se representar, o Picasso, ele apareceu na forma de fauno, de touro, de animais, do amante, do escultor, do pintor. Ele sempre teve... E eu nunca procurei aqui uma explicação psicológica disso. Mas eu achei que seria interessante, na mesma época, com um tempo de vida muito mais curto, pegar um artista brasileiro hoje e falar do Ismael Nery. Eu tenho um complicador, que eu estou com três livros assim espalhados. Então, vou fazer uma ginástica aqui para mostrar para vocês. O Ismael Nery é um artista que tratou da questão da autorrepresentação e procurando, às vezes, referências. Mesmo quando o personagem é não identificável, a gente reconhece que é uma referência de si mesmo. Então, é isso. Eu acho que já tem bastante gente aqui. Dá para ir começando. Então, só dar uma ajeitada aqui. Pode ser que o celular caia. Vamos lá. Então, o Ismael Nery, a obra dele é vasta, é muito bonita. Tem, obviamente, altos e baixos. Mas eu não tenho exatamente as obras mais lindas que eu gostaria de mostrar. Mas ele aparece sempre, ele aparece, tem uma referência a ele e a companheira dele, a esposa Adalgisa Nery, a poeta Adalgisa Nery, né? Que é muito bonita, muito lírica. Sempre é evidente que a gente associa com um artista que conheceu a obra do Picasso, conheceu a obra de outros surrealistas, né? E que aparece, transpõe, vamos dizer, para a construção do seu universo poético pessoal, né? E o Ismael Nery, muitas vezes a gente reconhece, quer dizer, sempre ele está representado como um personagem. Mas isso não é um limitador, né? É curioso que também a gente não fica procurando os aspectos psicológicos disso. Não interessa, né? Mas é essa, como que eu podia dizer, essa projeção das suas referências, né? Que é muito bonita. Então deixa eu só dar um... E o Ismael Nery, ele aparece, olha que lindo esse trabalho, né? Eu já, em outra ocasião, eu mostrei, mas a gente vê sempre a referência ou da companheira, da Adalgisa Nery, ou até o esquemático, assim, de uma maneira de representar, mas a gente identifica com ele. Então deixa eu ver se alguém está fazendo alguma pergunta específica aqui. Ah, se alguém está fazendo para puxar os comentários para baixo? Tá, tá bom. Se não, vocês estavam vendo aquilo também. Tá ok. Então, bom, acho que não tem nenhuma pergunta específica e eu já puxei os comentários para baixo. Acho que agora não vai dar mais bobagem aqui. Bom, deixa eu ver, desculpem aqui, é um maladroir aqui. Mas o Ismael Nery tem essa questão, que é a questão do retrato. Por que eu estou trazendo isso? Porque para a gente ver que a questão da representação da figura humana, às vezes ela aparece de uma maneira tão mais esquemática, a gente sabe que tem uma referência no autor, mas não é isso que é importante, né? E o Ismael Nery tem uma vida muito curta. É pena que a gente tenha, assim, uma curiosidade de saber para onde iria. Ele viveu 34 anos, se não me engano, mas deixou uma obra, principalmente gráfica, assim, bastante significativa. E a gente vê como ele se apropria também, vamos dizer assim, de uma renovação de linguagem, mas ele não fica... Nesse sentido, ele inova. Alguém está falando para eu abaixar mais, eu não consigo abaixar. É abaixar aí para eu tocar duas vezes, mas não está acontecendo nada aqui. Opa! Desculpem, gente, tem um problema técnico aqui que eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Agora subiu tudo, deixa eu só ver, se alguém puder me ajudar. Eu tinha que bater e puxar para baixo, né? Bom, voltou. Voltou, não vou mexer aqui. Bom, desculpe. Então, está falando de como ele se apropriou com tão pouco tempo de vida, seja o cubismo, o surrealismo apareceram dele, mas não em termos de uma militância dessa renovação, de se ligar a uma escola, um estilo de representação. Não, ele se apropriou, vamos dizer, para construir esse universo poético pessoal dele, né? E aqui tem um comentário da Tereza, que o desenho tem uma força expressiva grande, né? Contrastando com a paleta de cores mais suaves. Sim, ele tem isso. A cor não é sempre um protagonismo assim, né? Muito violenta. Eu acho que o que tem muito forte no trabalho dele é um erotismo, né? Tem uma sensualidade, um erotismo muito forte e acredito que ele buscasse as referências nele mesmo como modelo, né? É isso. Mas sempre tem... Eu fiz uma live já falando dele, mas eu estou hoje mostrando algumas obras que eu não tinha mostrado, principalmente essas, que a gente vê claramente alguém que conheceu teve contato com a obra do Chagall, né? Deixa eu ver se eu tenho a localização do ano, é sem data. Deixa eu ver se eu chutaria, assim, em 1927, mais ou menos. Essa sedimentação do nosso modernismo brasileiro, eu acho muito interessante, muito bonito, né? Porque tem uma, vamos dizer assim, eu acho que transpira uma honestidade, honestidade de temas, porque, assim, se o primeiro momento do modernismo foi trazer uma renovação total de linguagens, e ele acontece em São Paulo, né? Vamos dizer assim, com uma visibilidade, o modernismo como se tivesse acontecido aqui, primeiramente, eu acho que ele... Não é isso que é importante, esse protagonismo, mas ele aconteceu, na verdade, antes, no Rio de Janeiro, já vinha acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que esse segundo momento, que é a década de 1930 em diante, tem uma busca de uma autenticidade, de um nacionalismo que é completamente contraditório à modernidade que está sendo buscada, construída na Europa. A questão do nacionalismo, de jeito nenhum, era o oposto. Mas aqui, ela entra em cena. É curioso isso como... Isso pode dizer que, de certa forma, atrasa, no sentido formal, a nossa modernidade, porque você vai pensar na obra do Di Cavalcanti, do Portinari, de tantos artistas, do Pancetti e de outros artistas que eu mostrei, do Ismael Neri, etc., que tem essa busca de um sabor nacional, sabor do Brasil, um descobrir o Brasil, que é um pouco o projeto da modernidade. Mas, no caso dele, você vê trazendo também essas novas formas de representação europeias. Então, a questão que aparece, então, a figura do homem e da mulher, aparece tantas vezes nele. A Nona aqui está perguntando a técnica que ele trabalhava. Nanquim, lápis, aquarela. O trabalho dele não tem uma sofisticação, não busca uma sofisticação técnica. Pelo contrário, tem uma singeleza. Você vê um traço sobre o papel que, mas, sem dúvida, é alguém que está olhando todas as experimentações surrealistas, né? E sem o Art Deco, tem, tem. O Art Deco também, mas eu acho que menos. Ele é um artista que... Eu diria que, para mim, o que é mais forte é o surrealismo. A escrita automática, né? Alguma coisa que vem... Você vê que a Tarsila também, poucas... Recentemente saiu na imprensa a venda de uma obra dela, se não me engano, chamada Caipirinha, que é um... Você sente, assim, ventos, assim, um pouco do cubismo, um pouquinho do surrealismo. É curioso isso. Agora, os artistas da modernidade, eles tentam, dizer assim, renovar as formas, né? O assunto pessoal, mas, vamos dizer assim... Em termos de temática, não teve a ousadia do que uma ousadia mais formal, né? Mas, assim, quantas vezes um artista como o Ismael Nery se retratou, né? Ele se retrata tantas vezes. E outra coisa que eu... Que seria interessante, às vezes, que as ideias vão surgindo. Vendo esses desenhos hoje, assim, agora, um pouco, eu estava pensando, nossa, como são parecidos com os desenhos do... É, gente... É... Do Jean Cocteau, que eu... Que eu fiz uma live. É um artista que eu sou absolutamente apaixonado. É um artista, vamos dizer, contemporâneo, amigo, amigo íntimo do Pablo Picasso, do... Toda a renovação e que a obra dele tem uma autorreferência muito grande. Eu já fiz live, né? Como eu comentei. Ele é um personagem de si mesmo. Até fiz uma associação dele, o William Kentridge, aquele artista sul-africano, maravilhoso desenhista. E citei o Guto Lacasse, um artista nosso. Estou sempre tentando que tenha uma referência em si mesmo, né? Transforma o artista num personagem de si mesmo. Não tem diferenciação. E eu tenho certeza que o Ismael Nery teve contato com a obra do... Do Jean Cocteau. O Jean Cocteau fez cinemas. Inclusive, eu já recomendei, vocês podem ver O Sangue do Poeta e outros no YouTube, que eu acho que está livre e dá para ver inteiro. O que é uma referência muito importante. E vocês vão ver que o Jean Cocteau, ele desenha muitas vezes no filme, sobre a película. Então, dá para sentir o quanto o Ismael Nery teve contato com essa obra. Então, acho que foi a nona que perguntou. Você vê que a técnica, às vezes, aqui, como é uma aquarela, ou aquele... Aliás, os dois trabalhos são aquarelas que eu mostrei agora. E o terceiro, essa outra lamina também. a questão técnica é pouquíssimo, não tem relevância nenhuma. Eu acho que o que tem ter força, o artista, tem um assunto. E aqui tem um... Sim, aqui a Tereza Leme está fazendo um comentário superinteressante. Se tira um diálogo da obra do Ismael Nery com a obra do arquiteto Carlos Leão, que era um exímio desenhista. Se eu não me engano, amigo da Clarice Lispector. Se eu não estou fazendo confusão. Aliás, ele tem um retrato da Clarice Lispector lindo. Eu acho que tem a ver, sim. Tem a ver. Podia ser também uma questão de época, não, Tereza? Uma maneira de desenhar também particular. E aqui a Gracinda está fazendo um comentário também. Essa questão da duplicidade. Essa é uma questão, Gracinda, da obra do Ismael Nery. Tem essa questão do duplo, do masculino, do feminino, de conter o contrário. Então, é muito interessante isso. Deixa eu ver aqui. sempre essa questão do duplo aparece. Essas são pequenas aquarelas que eu não sei nem se tinha um destino de serem ilustrações ou não. A gente está olhando como, na verdade, estivéssemos abrindo a gaveta de um artista e folheando e folheando os seus cadernos. É um pouco a ideia. Eu tenho ainda alguns trabalhos do Ismael Nery aqui, em um outro livro. São mais escuros, mas sempre, então, que tem essa figura dele, da algiza, da mulher dele. Agora, ele aparece muito mais velho da impressão, mas com representação. E é tão interessante a gente olhar esse jovem, como ele, vamos dizer assim, tinha uma porosidade de pegar a informação no exterior que tinha. Então, você vê, tardiamente, chega noções do cubismo aqui. Deixa eu ver se eu não tenho a data desse trabalho. Não. Não tenho. Deixa eu ver se eu achava algum deles só para se situar. Nada aqui. Não tenho nenhuma data aqui. Mas eu diria entre 20 e 30, né? Mostrei primeiro esse. Agora, vou mostrar esse outro desenho. Esses desenhos, eles são feitos, inclusive, é muito bonito, num papel preto. Então, ele dá essa luminosidade super bonita, assim, né? Em que a linha tem menos importância e muito mais a construção de uma atmosfera, né? É uma atmosfera lírica, assim, poética, né? Da imagem que nos remete. Repara que como interfere essa cor preta do papel, né? como a gente entra, ela é uma noite que nos convida, né? Para a gente, é uma noite dele, né? Do Ismael Neri que nos convida para entrar, né? Para penetrar essa noite. Bom, e o Ismael Neri é, eu diria, é um artista lírico, né? Aqui de novo se aparece o art deco sem dúvida, né? Como referência. E alguém, a Gracina está fazendo um comentário se parecem figuras medievais. Às vezes parecem figuras, de alguns desenhos me lembra de Comédia Della Arte. Logo aquele primeiro que tinha um arlequim que eu mostrei, tem, eu acho que são fontes onde os artistas bebem, né? Como a gente viu o Picasso como um artista que constantemente buscou na história da arte referências para construir o seu universo poético, ele não é tirar de dentro dele só, é de tirar da própria história da arte e se apropriar. Então, o Picasso pegou da cultura greco-romana como ele tirou do classicismo. Aliás, cada vez que ele entrava numa crise de criação, ele fazia um retorno ao classicismo. O Picasso fez muitas vezes isso. Hoje eu estava olhando uma pintura da Yolanda Morrali, a gente vê como de repente, acho que eu vou ver se eu mostro para vocês, como a gente sente isso também. Porque ela é uma outra artista que eu vou falar hoje, como tem referências de si mesmo para os personagens que ela tratou. Bom, eu mostrei isso, eu não sei, não me lembro mais se eu mostrei esse trabalho, mas é a figura dos amantes. de novo, eu insisto, sempre ele e a Dalgisa. Ou então esse, que é lindo também, essa aquarela. E como uma aquarela pequenininha, ela tem a capacidade de criar um mundo, uma atmosfera, né? Esse momento do modernismo brasileiro, ele foi bastante feliz, principalmente no Rio de Janeiro, de ter essa atmosfera que é comum a tantos artistas aqui, a capacidade, a gente pega os desenhos do Di Cavalcanti, que eu já mostrei também em algumas lives, e também sobre papel preto, como estava, como era muitas vezes usado isso, né? Essa figura masculina e feminina que se confunde, né? Nos seus traços também é uma característica do Ismael Nery. Voltando, o comentário, eu estou vendo que a Nona está gostando, que maravilha de atmosfera. o lirismo está também, ele não está somente na figura do homem e da mulher, tem na construção, nos vazios, na maneira de representar, tudo isso dá condições para um sonhar, né? Eu diria. Eu não sei se vocês lembram de uma live que eu fiz sobre o mangue no Rio de Janeiro, onde tinha isso também, tem essa... É engraçado, tem o trágico, a gente viu o trágico na obra do Lazar Segal, mas, por exemplo, a gente viu o olhar do Mundi Cavalcante muito mais ligado na questão do erotismo, vendo a zona de prostituição, né? Do mangue do Rio de Janeiro. E agora, não me lembro mais os outros artistas que eu citei naquele momento, você vê de cada um cria um lugar para ver o real e extrair do real alguma coisa que vai construir o seu mundo, né? De novo, a questão do duplo. Fica evidente também as referências do surrealismo, né? Eu acho que essas minhas escolhas, eu tenho enfatizado um pouco aqui nas lives para mostrar um pouco uma base de onde se assenta a modernidade brasileira e da qual vai partir para um momento de renovação no final da década de 40, para o construtivismo, para o abstracionismo, os vários tipos de abstracionismo, desde o geométrico, abstracionismo lírico, taxismo, enfim, e que vai levar para o neoconcretismo. Então, isso é bem interessante e por isso que eu estou criando nas nossas conversas uma base para entender onde está assentada a nossa modernidade e é uma modernidade que eu diria que é uma modernidade possível, porque eu acho que os artistas tinham uma certa consciência de que o modernismo na Europa ele lutava e tinha um outro propósito, a questão do estatuto da arte não estava entrando em pauta, vai entrar justamente no final da década de 40 e em diante. Agora, um artista que eu queria mostrar também que usou tanto a autorrepresentação, veja bem, aqui não é uma aula, então eu vou pegar, que eu falei pouco dele, do modernismo que é importante, que é um artista autodidata, mas que tem um trabalho extremamente singular, que é o pancete, o pancete realizou inúmeros autorretratos, então eu selecionei dentro do possível aqui alguns que estão em livro dos esparços, tá? E aqui tem um comentário interessante da Soraya dizendo se as plásticas também funcionam como uma crônica de época, né? Sem dúvida, sem dúvida, pode ser lida dessa maneira também, onde a gente pode também fazer, também Soraya, uma leitura ideológica também, das inclusões e das exclusões, né? Mesmo da arte contemporânea, a gente podia fazer isso, né? Se você olha as exposições, o próprio conceito de Bienal que foi instalado no Brasil era muito mais de atualizar a nossa produção artística com o que acontecia no mundo. A primeira questão maior trazida pela Bienal era essa e desde então se implantou como uma espécie de cultura oficial o novo, o novo e a novidade em detrimento de uma tradição sendo construída. Na minha fala aqui não estou tomando partido, não, só estou falando onde está sentada isso e esses artistas que eu estou pegando são artistas da construção dessa base da modernidade, né? Então, como eu falei, o Pancetti realizou diversos outros retratos e às vezes eles nos surpreendem, nos pegam pela singeleza, né? Pelo estranhamento que contém, pela simplificação como o última coisa que você pode dizer do Pancetti que seria um artista erudito, não, de jeito nenhum, mas ele tinha uma marca tão pessoal, ele é um pintor das marinhas, né? É um pintor que registrou, ele foi marinheiro, inclusive, que viajou e acho que se impregnou dessa vastidão, quer dizer, ele é um pintor das distâncias, né? Das lonjuras, das praias. Deixa eu ver aqui se eu acho outros autorretratos. Não vou achar deles, mas eu vou mostrar de outros artistas um pouquinho para dar... Ah, não, perdão, eu tenho aqui ainda nesse outro livro, é, aqui que eu estava procurando. Em que ele também aparece em auto-representações, às vezes, como um chapéu, às vezes, como pintor, outras vezes, não. E essas pinturas, elas têm uma força, uma qualidade muito incrível, né? Que nos arrebata, não poderia dizer, né? que mais que eu podia mostrar dele? Deixa eu ver se eu tenho outro, tenho outro autorretrato daqui, Pessoalmente, esse não é, não é uma obra tão, tão, tão significativa dele. mas, essa busca dessa representação, da auto-representação, eu sempre acho interessante, né? E tem um comentário aqui do Caio, dizendo que o trabalho dele mostra pouco a pincelada, sim, ele não é um artista que tem, vamos dizer assim, uma vontade de deixar essa marca histriônica, assim, né? Eu, eu acho que é um artista mais sutil, para quem não conhece, assim, eu vou dar um exemplo de uma, de uma paisagem do Pancete, tem essas praias, assim, onde você olha essas areias, aqui a reprodução não é muito feliz, mas ela tem essas lonjuras, né? É, eu estou vendo um comentário aqui do Lenon Carvalho, com um olhar desconfiado, né? A gente vê nos outros retratos dele, ele tem, para mim, passa isso também, um desconfiado, pelo ângulo com que se olhava no espelho, né? Mas, eu sempre sou cuidadoso na questão de não projetar uma interpretação, assim, mais do que isso, né? Deixa eu ver, tem tantos artistas brasileiros do modernismo, a questão da autorrepresentação apareceu muito forte, eu podia pegar, eu achei por acaso aqui, um retrato do Bonadei, um autorretrato, que é bem característica do nosso modernismo, que eram trabalhos que não buscavam, tem uma certa semelhança, né? Com o artista, mas ele, se vocês olharem, mais importante, o fundo, a maneira como está representado, né? E a busca de ter uma linguagem, vou mostrar de propósito, uma maneira de pintar e de representar, que era, na época, aqui, bastante nova. E olha que esse trabalho, é de 1945, porque como a gente tinha uma dificuldade, tinha, causava ainda um certo espanto esse tipo de solução formal do trabalho, de deixar a tela aparecer, de ter um desenho que vem sobre a pintura e que o desenho não está controlado pela pintura, ele não é o que contém a pintura, então é bem interessante, né? E aqui tem um outro comentário interessante, da Maria Eugênia, que você está falando se as paisagens, no caso do Pancetti, uma certa melancolia, e você sabe que eu acho que é uma característica, eu diria, brasileira, porque se você olha a música, a música instrumental, a música popular, pensa em Vila Lobos, e toda a pintura e toda a pintura do modernismo que não seja a Tarsila, todas me remetem a uma melancolia, Maria Eugênia, e eu acho interessante você ter abordado isso, e o que será que é essa melancolia? Eu acho legal a gente não ter resposta, mas eu acho muito próprio, até a Bossa Nova tem essa melancolia, que ela está muito presente na gente. Vou mostrar ainda um artista onde é tão forte essa questão da autorrepresentação, que é a Yolanda Morrali, que é artista com quem eu tive aula, e alguém está perguntando se o Pancetti é brasileiro, sim, o Pancetti é um pintor brasileiro, não estou lembrado que eu saiba ele nasceu aqui, uma curiosidade, ele era tio daquela cantora Isaurinha Garcia, então só para ter uma brasileiridade, aqui eu estou pegando uma pintura da Yolanda Morrali, um autorretrato, você vê uma artista jovem vinda da Hungria, com toda a influência da pintura alemã, da pintura expressionista, bastante jovem que chega aqui na faixa do comecinho dos 30 anos e que encontra um meio, esses europeus que chegaram aqui na década de 30, encontraram um meio cultural bastante fraco, de informações, então é muito normal que esses artistas europeus se aglutinavam, então muitos deles ficaram em volta do Lazar Segal, mas também juntaram arquitetos, o Rino Levy, tem um outro artista, o Henrique Böse, que era um pintor alemão maravilhoso, pintor abstrato, que esteve aqui, teve o, não sei como que se chama, o Ernesto de Fiore, um artista de origem italiana, que esteve ligado às vanguardas alemãs no começo do século 20, e que depois, na década de 30, veio para o Brasil por questões de ser refugiado no nazifascismo, e ele viveu e morreu no Brasil, então ele foi também um elemento, um grande escultor, mais do que pintor, a meu ver, e que deixou traços muito fortes na escultura brasileira. No caso da Yolanda Morral, tem um comentário que alguém fez sobre o enquadramento daquele primeiro trabalho, é muito curioso mesmo, ele é muito original esse enquadramento. Agora, vão ver que aqui eu tenho um autorretrato dela, da década de comecinho dos anos 1940, e o trabalho dela, mesmo quando o contato desses artistas europeus com a pobreza e a miséria brasileira, produzem isso, é uma artista ainda em formação, mas a gente sente a força e mesmo essa migração da maneira de ela olhar essa figura materna como a identificação dela mesmo. E ela mesmo reconhecia a Yolanda, porque se eu vou pegar uma aquarela assim, sempre parecia um com ela. eu ajudei a selecionar os trabalhos da retrospectiva dela de 1977 e por aí e a gente se surpreendia, seja nos desenhos, sempre as figuras tinham referência nela mesma. ela explicava a falta de dinheiro para ter modelo vivo, então era mais fácil se olhar e tentar achar a solução para que dê a observação de si mesmo. Deixa eu ver, tem algumas chilogravuras aqui que eu tinha separado que é muito forte essa relação. E se lembra o Lázaro Segal muito. Enquanto a Yolanda Morralli é uma artista figurativa, eu acho que o impacto da obra do Segal foi muito forte. A gente não pode esquecer o Segal é um artista mais velho de outra geração que ele chega ao Brasil completamente na maturidade artística dele e esses artistas por exemplo a Yolanda embora tenha feito academia na Hungria ela vem para cá e ainda vamos ver como uma artista muito jovem na faixa de não sei nem se ela ela devia ter em torno de 30 anos acho um pouco menos até e ela vai desenvolver o trabalho o percurso dela é muito mais forte eu não vou avançar mas você vê a transição quando ela começa já a ir aos pouquinhos para a abstração e o trabalho dela se distancia do Segal completamente só para uma curiosidade ele vai abandonando completamente a representação figurativa até cair na abstração total o abstracionismo lírico que é onde vamos dizer assim ela vai ser a artista plena vamos dizer o testamento artístico dela está na abstração o que mais que eu tinha planejado para mostrar depois a Yolanda desculpe o que mais que eu falei do Pancete da Yolanda esqueci qual era o outro artista que estava separado aqui tá bom eu podia falar meio para terminar para não ficar só no modernismo e começar a dar um salto dos anos 30 para os anos 60 o começo da pop art só para dar uma pincelada eu pretendo tratar isso um pouquinho numa live um pouquinho mais para frente mas mostrar de como que a figura humana o retrato ele evolui para uma outra para um outro caminho aí esqueci ainda de mostrar um autorretrato aqui como eu falei para vocês eu estou em livros dispersos isso que eu estava querendo falar como eu queria fazer uma quero fazer uma live muito complicada que é no gênero da natureza morta pegar um tema que o modernismo tratou muito que é um vaso de flores tem na obra do de cabalcante muitas vezes do guinhar de todos e é um vaso que ocupa quase que a tela toda ainda bom essa aqui eu acho que eu mostrei eu não estou lembrado se eu mostrei essa pintura ou não ainda do do pancete né estou falando acho que tem mais algumas acho que não mas assim a questão da figura humana ela vai nos anos 60 em plena pop art ela vai aparecer de uma maneira muito diferente deixa eu ver se eu tenho aqui então eu pegaria um artista como o Carlos Vergara que vai tratar da figura humana completamente diferente muitas vezes usando referências de si mesmo também né aqui já dentro de uma linguagem da pop art brasileira né o artista Carlos Vergara que é um artista bastante interessante dos anos 60 e um outro artista que mais para os anos 60 para 70 que trata e que também muitas vezes se projetou nos trabalhos com referência de si mesmo que é o Wesley do Quili aqui né não há um retrato dele mas é eu pretendo fazer uma uma live sobre esse tipo de artista que tratando vamos dizer assim de referência de si mesmo nos anos 60 e só ver se eu vejo mais aqui que eu desmarquei mas eu estou quase na hora que eu preciso terminar deixa eu ver se eu tenho mais referentes aqui que eu que eu pulei mas eu acho que não eu vou tentar responder um pouquinho conversa de vocês aqui tem a Petra Stelnati que está falando que o Vergara continua produzindo sim o Vergara é um artista bastante interessante com uma ele tem uma origem lá nos anos 60 da pop art e ele vai percorrer um caminho também bastante original como artista e ele é um artista bastante significativo brasileiro sim e aqui a figura humana ela é tratada por tantos artistas alguém está lembrando do do Granato né sem dúvida do Claudio Tosi que também usou uma linguagem da pop art onde a figura humana vai ela perde completamente deixa eu ver se eu tenho aqui do Tosi acho que eu tenho alguma coisa ela ela não tem mais esse compromisso com o que é semelhante mas é ela aparece de uma maneira mais esquematizada qual livro que eu tenho isso não sei agora eu vou saber dizer às vezes a gente os recursos que eu tenho para fazer a live eles são mais complicados porque eles não estão num livro único né então eu tenho que ficar recorrendo então eu estou fazendo essa ginástica hoje aqui sofrendo aqui em localizar eu tenho oito ou nove livros abertos aqui para conseguir falar desse assunto que eu achei importante relacionar com com o do da da semana passada com o do Picasso né então como eu falei o Guignard também fez bastante autoretratos né deixa eu ver se eu perdi e aqui tem um comentário que arte abstrata da Yolanda Morrali que cores o desenho embora ela já estivesse aqui há mais tempo ainda reconhece o desenho sim a Yolanda era uma artista que teve uma formação muito europeia né então o domínio do desenho eu estudei com ela então o desenho de observação da figura humana da natureza morta que era para desenvolver um traço pessoal se tem um entendimento da gramática visual educar os olhos e a mão né o ato de desenhar é você conseguir se concentrar olhar bastante tempo para o modelo e muito menos tempo para a sua mão que está desenhando e tentar entender é gostado que a aula da Yolanda Morrali ela ela fazia uma gestualidade com as mãos parecia que estava esculpindo a forma que você estava desenhando então ela procurava fazer a gente entender a volumetria mais do que a questão da linha então que o artista tinha que pegar ser capaz de pegar aquela volumetria uma espécie o cansaço de uma forma o cansaço de existir de uma figura humana ou de uma natureza morta né bom aqui tem pessoas fazendo boas lembranças né um artista tão rico com uma obra muito consistente como o Vergara vocês podem pesquisar na no google vocês vão encontrar bastante coisa né como o Rubens Gershman também né que mais aqui tem a Jussi a Jussi foi aluna da Yolanda Morrali também então é é isso bom gente é eu acho que vou ver se tem mais perguntas se lá pra trás se eu pulei acho que eu respondi mas uma então gostaria que ficasse dessas questões do retrato do autorretrato dessa modernidade uma coisa que a gente falou que é muito importante na arte brasileira é a melancolia é claro que numa live eu não daria pra fazer né e a Maria Francisca dizendo se a Tarsila também contém essa melancolia eu acho que eu concordo com você Maria Francisca eu acho que sim a Tarsila eu podia ter aparece mais nos desenhos dela não sei se o quadro operário talvez né mas tem e e vocês sabem que eu estou separando pra fazer ah eu esqueci de dar uma informação importante eu gostaria muito de passar uma informação que eu estou fazendo assim semanalmente um envio um através do e-mail um texto pequeno alguma coisa referente associou alguma coisa com artes plásticas o primeiro que eu enviei foi sobre era o aniversário da cidade de São Paulo então eu tentei me lembrar assim de quais artistas da década de 30 justamente que eu estou conversando com vocês olharam a transformação da cidade né então eu peguei diversos e mostrei um e citei outros enfim e semanalmente eu vou fazer isso então quem tiver interesse em receber essas informações vai por favor no story do instagram e na minha página e você vai seguir pra deixar o seu e-mail mas tem que ser lá então você vai cair numa página que aí você deixa o e-mail lá que aí você vai receber porque senão não estou mandando pra uma outra rede então eu esqueci de dar essa informação importante que eu já dei em outros dias tá ok que mais então eu estava falando da melancolia né esse comentário né por exemplo do pancete é uma espécie bonita essa percepção através das cores cores silenciosas é bonita essa imagem né que exatamente não é gritante às vezes pra um artista que vem de fora ele tem uma relação com a luminosidade da nova terra onde ele está habitando diferente dos europeus tinham dessa vibração da cor mas que nós aqui internamente não temos né vai encontrar num volpe assim mas é o mais forte né agora essa melancolia que é uma questão pra gente se perguntar se ela está no Brasil sempre né ela está no cinema mesmo no cinema mais vanguarda tem uma melancolia pelo menos que me passa isso né bom acho que eu respondi aqui os comentários é uma só pra terminar eu não não mencionei mas quer dizer eu só mencionei um artista italiano que viveu nessa época aqui né que eu falei do Ernesto de Fiore é muito bonito só pra terminar é uma maneira também da representação da figura humana muitas vezes aparecia também como autorretratos e agora esse é um artista que veio pra cá ele já tinha mais de 40 anos e encontra o meio artístico muito acanhado e é claro que vai se refugiar num meio de europeus onde ele pôde não sei construir um trabalho bastante significativo ele estava muito mais ligado ao expressionismo alemão então o mais importante a meu ver do Ernesto de Fiore é a obra escultórica dele mas ela tem uma originalidade ela é muito estranha e que merece numa outra live eu falar novas formas da representação da figura humana né bom gente eu acho que eu só hoje foi mais um encerramento aí da questão do retrato e eu vou tentar falar daqui pra frente de outros gêneros artísticos que que estão ainda presentes e que é interessante a gente abordar de outras maneiras então queria agradecer aí a participação e é e falar enfim todo mundo que se cuide e que a gente mergulhe cada um de nós no nosso melhor trabalho pra deixar alguma coisa significativa pra esse país tão miserável né então boa noite e fiquem bem muito obrigado